Fala galera, eu sou o João Vicente do Porta dos Fundos, acabei de dar uma entrevista aqui, engraçadíssima, polêmica, aqui pra Dedé e pra Léo Dias, então confere aí, clica, compartilha, dá like, se inscreve, faz tudo, entra no canal e a gente se vê, vê se você gostou e me fala. É isso, Léo Dias, o nosso convidado já está aqui a postos, né? Estamos oficialmente no ar com o João Vicente Castro. Uma pessoa que ficou no trânsito duas horas. Ah, eu fiquei duas horas e quinze, muito boa noite, João. Muito boa noite, Léo. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Cara, que isso, estamos aqui por prazer. Hoje você não vai precisar defender o Léo de ninguém, ninguém vai querer atacar o Léo Dias. Não, ele me lembrou aqui uma outra briga que teve, mas foi muito mais séria essa, né? É, na verdade... Como foi isso, essa briga? Sem detalhes. Sem detalhes, não, na verdade, eu nem sei como é que foi, eu só vi uma confusão. Uma confusão, a Sabrina surgindo. É, eu vi uma confusão, eu vi dois contra um e dois contra um não pode, né? Não, não dá. É, não dá. Eu estava sozinho. É, mas de qualquer maneira, é isso, o Léo, a gente se conheceu, acho, numa festa e ele sempre foi muito gentil comigo, esse negócio desse mundo de fofocalhado e tal. Eu lembro que uma vez ele me mandou uma mensagem, não sei o que é verdade, eu achei gentil da parte dele apurar e não simplesmente soltar. Não que seria mentira, seria simplesmente irresponsável. E aí, desde então, a gente criou uma relação muito amigável. Ô, João, você leva... E nós fizemos um acordo entre nós, né? É. Não mentirmos. É. Perfeito. Não vamos mentir? Aí ele falou assim, ok, não vamos mentir. E há situações... Agora é quando eu sumo. Mas é, exatamente, há situações que ele não responde. Eu falei assim, então tem alguma coisa aí... Mas não é que ele... Não é que seja verdade, é que assim, por algum motivo ele não pode falar. Tá certo. Ô, João, você respeita esse jornalismo, essas notícias de celebridade? Ou você acha? Cara, eu acho que... Eu já fui muito arredio. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que acordam e trabalham em geral. O que eu acho é que mentir é brabo porque machuca pessoas e faz com que situações se são causadas e causa sofrimento a pessoas. Já vi várias pessoas sendo realmente impactadas muito seriamente por mentiras. Isso eu acho nocivo e eu acho criminoso. Essa é a verdade. Então, mas respeitar o jornalista que apura e o jornalista que trabalha, não importa o segmento, não importa o que ele esteja cobrindo. O que importa é a ética do profissional. Perfeito. O João é de uma família, digamos, considerada na média brasileira assim, pra frente, né? De pessoas liberais, de pessoas que mudaram a história do Brasil. O pai dele foi um dos fundadores do Pasquim. Então, assim, a mentalidade, a sua mentalidade sempre foi diferente desde moleque? A minha criação foi diferente. Enfim, eu fui criado num ambiente, por exemplo, feminista, onde a minha mãe, fui criado pela minha mãe. Então, eu sempre aprendi, sempre entendi que mulher e homem não tinha diferença nenhuma. Como o gênero não importava, como na sociedade importa. Eu entendi muito cedo que a comunidade LGBT tinha os mesmos direitos que qualquer pessoa no mundo. Eu entendi meu tio. Meu tio, digo, o melhor amigo da minha mãe é gay. E é um monte de gente na minha família. Então, eu entendi rapidamente que não existe diferença nenhuma. Então, são pilares que eu sempre fui educado em cima deles. Mas você não convivia com pessoas assim como você, digo, na escola? Não, eu acho que, assim, eu sempre fui, enfim, claro que também com pessoas assim, eu não sou tão diferente assim. Mas eu acho que eu tive a sorte, sim, de ter uma família que respeitava muito o ser humano. Eu acho que isso é importante, principalmente hoje em dia, onde a falta de respeito e a intolerância é cada vez mais... Tá brabo isso, né, João? Tá crescendo muito, né, cara? É, e curioso, né? Porque, teoricamente, deveria estar diminuindo o posto que estamos evoluindo, estamos discutindo, debatendo. Muito ouço falar, ah, estamos discutindo racismo em 2016. Sim, começamos há pouco tempo, inclusive. Estamos discutindo machismo, feminismo, estamos discutindo golpe, não golpe, intolerância de gênero. A gente tá discutindo, sim, e é importante, eu acho, que o canal da discussão foi aberto agora, há pouco tempo, há 10 anos. Então, eu acho que é importante que a gente discuta, é importante que a gente lute contra qualquer tipo de opressão, eu acho. Você é bem-humorado, João? Sou muito bem-humorado. Não parece. Porque... Não, porque você fala sério, né? Você fala... Você é um cara que... Não, mas é que estão fazendo perguntas sérias e eu respondo sérias. Não, não, não sei. Não, não sei. Mas estão perguntando coisas sérias. Você não é piadista? Já começou a perguntar das brigas, você não é piadista? Eu não sou... Não, não sou fanfa. Não sou zero fanfa. Ah, é? Mas eu sou... Enfim, entre meus amigos a gente faz piadas. Eu não sou engraçadinho em nenhum ponto. Não. Não, é difícil gente que trabalha com humor ser engraçadinha. Assim, tirando o Fábio Porchat, uns assim mais... Ah, é o Fábio engraçadinho. Fábio engraçadinho. Mas é... É o Tablet esteve aqui. Aliás, o Porchat e o Tablet estiveram aqui. O Tablet, por exemplo, é super mal-humorado. Super mal-humorado. Tipo, eu digo que quando o Tablet vem me cumprimentar, parece que é o pior momento do dia dele. É verdade. É verdade, é verdade. Não, e comediante, humorista, fala que é muito ruim quando encontra as pessoas. Fala uma piada aí. Não, isso não é ruim. Isso é falta de respeito e de ser crime. É porque... Pô, bacana, eu te adoro no podcast. Conta uma piada aqui pra galera. Tem uma história do Milor Fernandes, que é um humorista brasileiro que já se foi, que o general chegou pra ele e falou, você é um humorista? Conta uma piada. Conta uma piada, ele falou, se é general, dá um tiro de canhão. É. Que é isso, né? Eu não tô... O Cacembo Sunda falava isso, que ele ia renegociar o contrato dele com a Globo, e ninguém vinha com a cara de ha, ha, ha. E ele não tava querendo rir, ele tava querendo falar de dinheiro. Justamente, acertar de negócio. Você, como é que vocês se reuniram? Como é que vocês se encontraram, vocês do Porto dos Fundos? Porto dos Fundos. Porto dos Fundos foi uma conjunção de pessoas completamente desagradadas com o que estavam fazendo no momento. Eu acho que... Você tava na W Brasil? Não, eu tava no Caldeirão do Hulk. Tava no Luciano do Hulk, né? Ah, tá no Caldeirão. Caldeirão do Hulk foi uma experiência incrível. O Hulk é meu amigo até hoje. Eu fiz coisas que eu me orgulho muito lá. Porém, eu tava querendo outras coisas. Eu já tinha feito curso, curso profissionalizante de ator, quando eu era moleque. Já escrevia roteiro e já tava querendo mudar. O Kibe também trabalhava lá e também tava nesse mesmo processo. A gente se encontrou e começou a falar sobre isso. Ele falou, eu tô falando com o Ian, também, que é um sujeito que... Já tinha o Anões em Chama, né? Já tinha o Anões em Chama, que ainda existe. Que é um site que eu adoro, por exemplo. E aí ele falou, eu sou sócio do Fábio, numa produtora. E o Fábio também tava fazendo outras coisas na Globo e também tava querendo fazer outras. E aí todos nós conhecíamos e amávamos o Gregório. E a gente chamou ele pra dentro e assim surgiu, resumidamente. Foi muito melhor que qualquer sonho, né? Eu falo isso, sabia? Quando falam assim, se eu tivesse acesso a um gênio da lâmpada, eu jamais saberia pedir com tanta riqueza de detalhe e tanta riqueza de prazer o que eu tive na vida, nesse caso do Porta dos Fundos. Mas, ô João, o Quibiloco, o blog Quibiloco, eu acho que ele... Desculpa, eu não conheço. Não conhece? Ele foi fundamental pro início do Porta, porque eu acessava todo dia o Quibiloco, porque eu lembro que era... Não tem problema, querido. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem uns defeitos, né? E eu era pior, tem um defeito, porque eu replicava as imagens pra amigos. Sim, entendi. Eu fazia no WhatsApp. Entre um Xvideos e outro, né? Entre um Xvideos e outro, eu mandava pra corrente dos e-mails, que não tinha grupos de WhatsApp, era corrente dos e-mails, sacanhando. Era o cara do Powerpoint. É, essas coisas. Mensagens de... Aquelas mensagens motivacionais, né? Hoje em dia você deve mandar nude bastante. Mando muito nude pra grupos. Eu vou evoluir, saí do Quibiloco e mandei nude. Mas assim, ele tinha muito acesso na época e eu soube... É água, é água, Jason. É o Jason Paulo. O Jason Paulo que foi aquele que gritou gostoso antes da entrevista começar. É a Jason pra você. Não, porque quando a Cléo esteve aqui... A Cléo esteve aqui. Aham, eu sei. É... Nós demos vodka pra ela. É? É mesmo, né? Engraçado que ela não gosta de vodka. Mas ela bebeu. É? Ela gosta de uísque. É, não, é. Não tinha uísque. É, a gente deu o que tinha aí. Enfim, mas o Quibiloco, voltando ao assunto, ele ainda tem, ainda é um dos... Acho que é um dos sites mais acessados do Brasil hoje em dia, então foi muito importante como catapulta dos vídeos. Então ele virou uma espécie de, de, como diria isso, uma, 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 um grande trampolim de visualização. Mas no primeiro vídeo que a gente lançou, que não é nem pelo Porto dos Fundos, que é o nosso famoso, é, Judite. Judite. Que foi um soft opening. Soft opening. É, em bom português, é, abertura front. Estreia. É, a gente não lançou no Quibiloco e deu um milhão de views. É, mas até hoje o Kibe é de extrema importância e fundamental para o andamento do Porto dos Fundos. É porque o Kibe viralizava muitos vídeos de outras coisas assim, né? É, dança do quadrado foi ele. Isso. Dança do quadrado foi ele. Cada um no seu quadrado. Foi aquele xoxota aí também. É, foi, eu não lembro. Foi dele. O Porto critica a quase tudo e a quase todos. Quem é proibido de ser criticado? Eu acho que o, quem já é criticado pelos opressores. Eu acho que são... Viado. É, por exemplo, esse termo eu jamais usaria. Ah, mas sim, eu posso. Você pode. Eu posso. Eu também posso entre meus amigos que me dão essa liberdade. Vocês chamam seus amigos? Não, meus amigos me chamam, que é o mais engraçado. Ah, tá bom. Fala, viado, vem cá. Eu falo, ô. Mas enfim, gays, mulheres, negros. Enfim, eu acho que ri... Porque não é engraçado. Simplesmente não é engraçado ser ri do oprimido. Eu acho que... Tudo bem que eu tô falando um clichê dos clichês aqui, mas é isso. Ri do... Pegar uma figura gay e botar com uns trejeitos super afirmados e ai, a bichinha... Isso é passadaço, isso é antigo, isso é bobo e pra mim não tem a menor graça. Então assim, é muito assim, é a mesma linha que define o que é engraçado e o que não é opressivo. O legal do Porta dos Fundos, assim, é que, por exemplo, um vídeo que o Leal chega aqui e fala pô, esse vídeo é muito engraçado, de repente eu não acho tanta graça. Isso é o que eu acho, é o que é muito legal. Se identifica. É impressionante, né? Exatamente. Tem pra todos os gostos ali. E tem muito também do roteirista. Cada roteirista tem uma pegada. É engraçado, a gente é muito complementar, assim. A gente é uma espécie de Power Ranger do humor. Quem curte o tipo de jornalismo que eu faço, vá ver um vídeo recém-lançado, é jornalista. É um vídeo maravilhoso. Eu gosto muito do Clack. É uma jornalista super, super gabaritada, que estudou em Londres. Ela vem pra fazer esse tipo de jornalismo que eu faço. Eu falo assim, querida, pelo amor de Deus. Não, mas o tipo de jornalismo que você faz pode ser feito de maneira boa ou ruim. Essa é a questão. O fato de você não ser uma pessoa irresponsável, pelo menos eu posso afirmar isso comigo. Toda vez que sai o meu nome no seu site, não eram mentiras, acho. Não vi todas, talvez. Não vai ser um vetor. Mas você pode também falar assim, vou lançar um boato aí, hein. Isso é mole. A gente pode inventar sete boatos aqui agora. Agora, sem problema. O que mais te surpreendeu de boato que falaram sobre você? Ah, eu acho que o que mais me surpreendeu foi uma vez que saiu que eu tinha ficado com uma menina que eu nunca encontrei. Ah, que você nunca encontrou. Não, que eu já vi, mas nunca saí. Porque a sua lista é grande, né, o João? Então, eu tava até querendo fazer uma regrinha. Vamos fazer uma regra aqui nessa entrevista? Vamos. Vamos falar de passado só. Eu sei que você vai querer falar de vida pessoal. Agora, de presente e de futuro, vamos deixar quieto. Tá presente? Não, tô só falando. Tá pegando alguém? Não, não tô dizendo isso. Só tô dizendo assim. Você tá pegando alguém? Não. Não tá? Não. Há quanto tempo você não pega ninguém? Ah, sei lá, Léo. Pergunta. Eu acho que eu fico contando. Ah, acho. Deixa eu ver meu diário que eu deixei em casa. Não, tipo assim, há quanto tempo? Há um mês que eu não pego ninguém. Não sei. Mas fala, termina. Então, até o final do programa, eu preparei uma lista aqui. Aí você vai dizer se sim ou não. Não, por quê? Galera, isso dá audiência. O galera gosta. Isso dá audiência. Mas sabe por quê? Porque dizem que o homem é ruim, né? Sabe que a questão é a seguinte? O Dedé, por exemplo. O Dedé, a gente já faz programa há quase... Quando o Dedé faz programa? Vai fazer... Há dois anos eu sou garoto de programa aqui com o Néo Dias. Mas aí, pra ele admitir que pegou a Nicole Balls, demorou um ano e tal. Porque precisou a Nicole Balls vir aqui e admitir que ficou com ele. Você pegou? Não, a gente teve uma amizade colorida. Pegou, pegou. Pegou mesmo? Pegou. Ela falou que namorou. Namorou? Namorou. É mesmo? É. A Nicole você já pegou? Não. A Nicole não é teu tipo, né? Cara, eu... Tipo, eu acho que tem muito a ver com ocasião, sabia, Léo? Acho que tipo tem a ver com o universo que você inventa na hora, o amor que você talha ali naquela relação que ainda nem se formou. Não tem problema. O Léo que é o caso concreto. Pra ficar... Se for gostosa, o João tá pegando. Pra ficar, tem que ter papo, é isso? Pra ficar, tem que ter um papo, tem que ter atmosfera, tem que ter relevância, tem que ter afeto, tem que ter um monte de coisa, cara. Não é assim, não. Não sou essa pessoa... Não tem nenhum corpo, senhor, não? Mas nunca. Não? Quem é corpo que eu já peguei? Não sei. Tô desenhando. É corpo que ele disse, é naquele sentido de... Sabe qual é a parada? É o seguinte, eu... A Nicole é interessantíssima. É, e gente boa demais também. A Nicole é gente boa. Vocês namoraram mesmo, ou só? Não, namoraram. 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 Quantas vezes? Não, um tempo. Você meteu, foi um japonês, meteu um parque... Não, a gente frequentava, eu acho assim, João... Algum parente conheceu? Não. A tua mãe conheceu. Gaguejou. Não, a minha mãe conheceu. Mamãe conheceu, namorou! Não, no seguinte sentido, de andar no mesmo lugar, assim, não apresentada, porque frequentava mesmo academia, os mesmos lugares. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Posso falar a verdade? Fala. Era delivery. E aí, o que que tá fazendo? Não tem nada, vem pra cá, a gente tá em japonês. Mas a sinceridade no amor é muito boa. Aí, sempre assim, a antena pra fazer, vem cá. Aí, só quem ficou nessa, dois anos. Dois anos? É. Tu não pede delivery, é sempre bom, né? Dois anos de delivery é foda, né? Nunca pedi. Se você gostar do lugar, das entregas... Eu sou romântico, eu não tenho esse tipo de relação, mas fala. Mas assim, quando você fica criando alguma coisa, acaba com quatro pessoas namorando em dois corpos, entendeu? Você criou uma... Eu acho que a sinceridade ainda é o que vale. A palavra namoro, nesse caso, eu achei muito pesada. Foi. Agora sim, vamos falar um pouco sobre o Porta? Vamos. Ultimamente, os vídeos... Vai sair filme, né? Você tá sabendo. Eu tô sabendo que já fizeram, né? Já fizemos. Já o long trailer na internet, né? Eu gostei daquela série, a série lá do policial do ônibus. Hum. É a mulher do tempo. É a nossa Patrícia Poeta antes de pegar a bancada do Jornal Nacional. Eu gostei da série do ônibus, eu gostei. Eu não sei se rendeu pra vocês. Rendeu muito. Muito. Foi muito boa. Foi muito importante pra gente. Eu quero ver o Grande Gonzales. Não viu, ainda não vi. Onde tá passando? Ele tá repetindo? Foi em qual canal mesmo? Não, ele tá no site. É, tá no site. Tá completo já no YouTube ali do Porta, né? Eu tenho uma aplicativa. Mas ele ficou repetindo... Ele foi lançado, foi na Fox e ficou repetindo na Fox também, né? A gente tem três séries. Um chama... Outro tem o Grande Gonzales, que é... Tô falando em modo contrário, que foi o último que saiu. A ideia é muito bacana. É incrível, né? Com o Luiz Lobianco, que é o médico, que é o mágico. Mágico. Temos o Refém, que é uma de ação, assim. E temos Viral, que Viral é uma que... Viral é maravilhoso. Foi a primeira, né? Viral foi a primeira, né? Viral é o melhor maravilhoso. É o do Vivi, não é? Viral, na verdade, é o Gregório. O Fábio Gregório descobre que tá com AIDS e eles saem atrás de todas as mulheres que eles transaram, que ele transou, pra perguntar se elas estão contaminadas ou... Pra avisar, né? Que ele tá. E foi legal que a gente conseguiu tocar nesse assunto, que é um assunto difícil, de uma maneira respeitosa e bem-humorada. Que foi o grande... Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito, olha... Então, só pra falar o que a gente vai falar no próximo bloco, eu queria falar sobre a questão política do Porto dos Fundos. Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho. A gente tem que ter muito cuidado, João, só pra falar, assim, porque a gente tem um direitista... Não, não, não. Extremista. Temos coxinhas. Você fez aquilo que eu te falei pra você fazer na internet? Aquele formulário? Ele ficou puto que eu falei isso. Ele fala que eu sou fã do Bolsonaro. Eu não sou fã do Bolsonaro. Obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês. Valeu, até semana que vem. A gente já volta pra conversar. É isso, é o De Cara Voltando. A minha visa que a gente vai voltar ao ar. O Léo tava aqui vendo o vídeo de sacanagem e tal. É. Olha, se você quiser, eu tenho uma playlist nos X Vídeos que já foi compartilhada a Cléo. É, eu compartilho com a Cléo. Calma, calma. Não, deixa eu... O Léo Dias tá querendo entrar, mas... Você não viu o vídeo da Cléo, né? Você não viu o vídeo da Cléo aqui, não. Entrevista. Não vi. A Cléo, aqui no final da entrevista, ela tava, assim, super solta, com o pé na cadeira. Fizeram vodka pra ela, né? Demos vodka. É uma jarra igual a essa, só que é a mesma coisa. A Cléo é uma pessoa absolutamente incrível. E agora eu entendo, quer dizer, conhecendo você, eu entendo por que vocês se deram tão bem. Não estudamos ainda. Se dão tão bem. Aliás, houve um flagra logo depois que ela saiu daqui, da rádio, um flagra dos dois juntos, jantando. Flashback, flashback. Não, não, jantando mesmo. A gente é amigo há muitos anos, assim, desde moleque, desde 15 anos. Eu conheço a Cléo de escola. Ô, João, a minha mãe, as melhores amigas da minha mãe são as três minhas ex-namoradas. Ah, é? É, quando eu acho que a gente, quando namora uma pessoa bacana e não tem sacanagem, dá pra você levar numa boa quando acaba o relacionamento e ficar de bem. Não tem por que fechar essa porta, né? Eu sou amigo de todas as minhas ex-namoradas. Muito bom isso. Isso é muito legal. Isso fala muito da pessoa, eu acho, assim. É, quando você, quando eu conheço alguém que é muito amigo das ex-namoradas, eu falo esse cara é gente boa. É, lógico. É isso. Lógico. Não tem por que virar inimigo. Exatamente. O Cléo fala uma coisa que é certa, no início rola um distanciamento. Claro. Aí depois você consegue... Você tem que viver o luto, mas só que é esquisitíssimo você. Eu te amo, eu te amo, meu amor, você é a mulher da minha vida. Depois, aquela vaca. É. Não existe. É isso aí. Eu quero que morra. E a Cléo falou no final que ela teve um período mais hard, que ela era viciada em X-Vídeos. E aí eles dividiram esse momento. Entendi. Aí a gente falou a mesma língua, né? É. Aí a gente... Eu cheguei pra Cléo e falei assim, que tipo de filme você... Qual era o search? Qual era esse search? O que você botava? Quando você coloca o seu login, você é com as suas sugestões. Aí ela falou assim, eu acho que a sua pergunta é um pouco invasiva. É, exatamente. Um pouco invasiva. A gente tava falando sobre os vídeos políticos, né? Aham. É... Alguns vídeos políticos do Porta dos Fundos criticam o PT, outros criticam o PSDB, na verdade pra mostrar que o Porta dos Fundos não tem um posicionamento político. Daqui a pouco, mais tarde, até o final do programa, vou perguntar qual é o seu posicionamento político, independentemente de você querer falar ou não. Eu queria saber o seguinte. O Ian, que é o diretor, falou que quando a crítica é pra direita, é sobre os partidos de direita, a crítica é muito mais severa e os ataques são muito mais severos. Houve um vídeo do Porta dos Fundos em que vocês querem alguém fazendo uma denúncia pra polícia federal e querem todas as denúncias do PSDB. Denúncias sérias, denúncias graves. E quando surgiu uma pequena denúncia contra o PT, o policial se interessou. É. E o policial, de fato, quis levar adiante essa... É, bem como uma semana, um mês antes, sei lá, tinha um vídeo achincalhando a Dilma. Então, quer dizer, o Porta dos Fundos é um grupo plural. Então, somos cinco cabeças. Tem eu, tem o Ian, tem o Gregório, tem o Fábio e tem o Kib. Cada um tem o seu posicionamento político. É impossível a gente fazer uma pasta homogênea de um pensamento, de um raciocínio, de um norte que todos nós concordemos. É impossível. E é ruim que exista. Então, assim, é importante que no momento político que a gente está, que a gente seja tolerante à opinião do outro e que a gente ouça... Porque o que se vê muito hoje em dia é um bando de opinião formada batendo de frente. Isso não serve pra nada e nunca vai servir. Agora, com a Dilma por hora impedida, acalmou um pouco isso. Eu acho que as pessoas estão vendo que não era bem assim, que a solução não estava exatamente aí, que o Temer vem e já começa a dar tiros na água, fazer... Enfim, no Ministério da Cultura, assim, até uma notícia que saiu hoje, que o Alexandre Frota se sentou com o Ministro da Educação. Isso, pra mim, eu acho que é boi de piranha, que eu acho que enquanto eles estão botando essa cortina de fumaça de Alexandre Frota, eles estão jogando um monte de coisa atrás disso pra ninguém comentar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que respeitar e a gente tem que entender que todos nós queremos um só objetivo, que é melhorar o Brasil. Só que não é o Brasil pro Léo Dias, que é um sujeito branco, um sujeito classe média alta. A gente quer fazer que todas as pessoas e todas as classes sociais tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Isso é uma coisa quase impossível de ser conseguido. Mas o que eu quero saber é o seguinte, atacar a direita é pior. Eu acho que isso são coisas que não se medem, porque são intangíveis. Não, mas vocês receberam muitos ataques. Eu acho que quando estava no pico das críticas ao governo do PT, coro esse que eu engrosso, eu acho sim que o governo do PT foi trágico. Você votou no PT? Já votei no PT. Na Dilma? Eu votei primeiro na Marina. Voto desse que eu até me arrependo hoje em dia. Por quê? Porque eu não tenho gostado das coisas que a Marina tem dito. Concordo com você. Mas eu votei primeiro na Marina. E entre a Aécio e Dilma eu tive que votar na Dilma. Contrariado. Você não vota no Aécio? Não. João, você não acha que o que acontece, pelo que a gente percebe, a gente vendo, porque aprofundando, quando você começa a ver as discussões e aprofundar, ver debates maiores, perder tempo mesmo pesquisando política na internet, voltando a vídeos de 10 anos atrás de debates, você não acha que durante muito tempo a esquerda, ela dominou as grandes mídias, com muito mais jornalistas de esquerda? E hoje, eu acho que quando a direita está começando a chegar a ganhar uma força maior, realmente estão aparecendo na direita também, extremistas de direita, que a gente vê mais os de esquerda. E é por isso que o Léo está com essa sensação. Antigamente a direita meio que nem aparecia nesses vídeos. Cara, a oposição, oposição, é sempre melhor ser oposição. É sempre melhor. Porque você não é situação, você não é responsável por nada. Então, assim, o PT teve um longo governo, com o Lula, com o Dilma. Então, a direita era oposição. Então, realmente surgiu a oposição, a situação do governo do PT e eles foram se fortalecendo. Porém, na esquerda existem pessoas e líderes e pensadores com quem eu não concordo. Perfeito. Muitos, muitos. Porém, a direita, eu acho que por um efeito de manada e por um efeito facebookiano qualquer ali, de uma coisa de vamos na mesa do bar e vamos ouvir de orelhado, um telefone sem fio louco, que pessoas como Bolsonaro viraram líderes. O que não pode acontecer. Porque uma pessoa que quer impedir o direito de outra pessoa, sei quem é, ele não pode liderar nada. É muito extremista. É muito extremista. Aí falam, não, mas não tem pelo menos numa questão num sujeito que não aceita o direito dos outros. Ponto. Não tem pelo menos num sujeito que exalta um falecido torturador. Que torturou meu pai em primeira pessoa, segundo reza a lenda. Então, a gente não pode pirar. Você pode ter... E não pode ver nenhuma parte boa nisso. É, nenhuma parte boa. Aí quando falaram assim, Jean Wyllys, cuspiu na cara do Bolsonaro, eu acho que ele fez bem? Não. Por quê? Porque ele tem um decoro parlamentar. Agora, talvez eu teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque aquele sujeito que o Bolsonaro citou foi um cara que, desculpe falar isso numa rádio, fez torturas da ordem de botar rato na vagina de mulheres. Esse é o tipo de tortura que aquele cara fazia. O inocente... Não existe uma pessoa que possa enaltecer uma... Exatamente. Então, assim, não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com humanismo. Tem a ver com você ser pró-humanidade. Exatamente. É isso. Ser humano. E... Mas o Jean Wyllys é chato, né? Eu não acho, eu adoro ele. Eu gosto, mas o discurso é chato. O Jean Wyllys é um sujeito... Eu adoraria ter alguém pra me representar. Aham. Não, mas ele deveria te representar, porque ele é um sujeito estudado, honesto... Sim, não tô discutindo isso em nada. Acho que ele realmente é. É muito inteligente. E sabe o que ele é? Principalmente, ele é um para-raio e ele é um tirador de fascista do armário. Que é uma coisa que a gente precisa. Então, assim, eu vejo muito assim... Eu publiquei uma vez uma foto com ele no meu Facebook, no meu Instagram. Eu... Críticas homéricas. Aí eu resolvi brigar. Eu resolvi falar, o que você tem a dizer dele? Sabe o que eles têm a dizer dele? Nada. E sabe qual é esse ímpeto de xingamento? É porque ele é gay. Só. Ponto. É porque ele é gay, é porque ele é do Brasil profundo, é porque ele vem de uma tragédia miserável. Mas assim, mas... A minha crítica ao Jean... A minha crítica ao Jean é só uma. Ao discurso. Mas, ô Léo... O discurso é um fadonho. E quando você fala? Aí você está discutindo oratória em cima de um personagem que está lutando pela comunidade LGBT, está lutando pelos negros, está lutando pelos pobres. Eu acho que aí você tem que... Esse é o momento em que eu digo, vamos tentar repensar isso porque ele é um sujeito necessaríssimo para o Brasil melhor, para todos que a gente quer. Eu acho assim, eu acho que Jean Wyllys e Bolsonaro, eles se alimentam. Eu acho que eles são dois extremos que um meio que precisa do outro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Jean Wyllys não quer que ninguém morra. O Jean Wyllys não quer que ninguém... Mas deixa eu te falar. A partir do momento, vamos analisar assim, quando você pega uma foto de Jean Wyllys e vê-lo homenageando Che Guevara... Ele não homenageou Che Guevara. Tem ele fantasiado, Guia. Tem ele fantasiado. Cara, você já fez revista? Você já fez revista? Mas eu sei, eu não entendo. Eu não faria mais. Não, 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 eu entendo. O Che Guevara, o Che Guevara e o Fidel Castro... É uma ditadura cubana. Teve uma ditadura cubana, só que teve uma libertação também. Ele não é... Eu entendo completamente. Eu não sou Che Guevara, eu não sou comunista, ok? Não confunda direita com comunismo. Esquerda com comunismo. Porém, ele foi lá. Pode ter feito alguma coisa errada. Agora, me diz um fato, além dele estar vestido de Che Guevara, que te faça não gostar de Jean Wyllys. Um. Não, mas eu não tô falando que eu não gosto da pessoa, deixa eu de gostar. Não, não, da pessoa política. Ele defendeu um cara que usou métodos não humanistas. Eu acho que... O Che Guevara. Não sim. E aí, se fala tanto de humanismo e tudo, e defende um regime... Que é ditatorial mesmo. Não, então, ele não... A Venezuela do Maduro, os caras não têm papel higiênico. Ele não defende. Se você entrevistar, ele não vai defender. Ele tirou uma foto vestido de Che Guevara. É bem diferente do que defender. Ele pode ter errado. Ele pode ter... É uma foto antiquíssima. Ele não devia ter traquejo da fama. É difícil. Você chega numa... Enfim, eu não estou defendendo ele ter tirado a foto. Porém, a gente tem que entender que não se pode. Porque o cara vacila. Eu vacilo quatro vezes ao dia. Tá? Uma antes do café, uma depois do almoço. É... Então, assim, a gente não pode pegar um cara que é um... Um homem que defende o direito de todos. Um homem que não tem um real. Não tem um apartamento. Não tem nada. E ele só trabalha pros outros. Trabalha e ganha por isso. Porque ele tirou uma foto vestida do... 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 Do Che Guevara. Vamos fazer o seguinte. O papo pode estar muito chato pra quem tá ouvindo a gente hoje na rádio. Você acha? Pode estar, gente. O pessoal que tá preso no trânsito. Que o trânsito tá foda hoje. Véspera de feriado. Vamos dar uma animada. Vamos dar uma... Gente, eu só quero dizer assim. Vocês me... Eu já representei vocês. Vocês me representam. Eu tava aí exatamente... É. Cinco minutos atrás. Trânsito tá complicado, não tá, João? Tá insuportado. Mas vamos deixar esse programa gastado. Você mora onde aqui no Rio, João? Eu moro no Jardim Botânico. Ah, ele é rico. Vambora. Pra vir pra barra é o inferno, né, cara? É difícil, é difícil. Deixa eu te falar, Dedé. Prepara o telefone. O que que é? É o seguinte. Tem uma pessoa que o João não gosta. E eu gosto dela. E eu queria que vocês conversassem. Pode ser? A Fabiola Raipert. Ah, não. A Fabiola Raipert. A gente tá falando de Bolsonaro e Joe Wins. Vamos botar a Fabiola no bolo. A gente vai... Só pra ver com o que que vai dar. Quer que eu diz que é 011, é isso? É, óbvio. Vai dizer 02111, pelo amor de Deus. Eu tenho medo do que eu posso fazer, mas... Não, olha só, pelo amor de Deus, respeito. Fala, Léo, me dá aqui. Respeito, respeito, tá? É o seguinte. A gente... Eu não avisei a Fabiola porque a Fabiola pertence à Record e à Record precisa de autorização. Então, eu não... Vamos pegar ela de surpresa. Mas, não. Eu vou explicar que você tá no ar. Acho que ela não sabe. Não, passa em São Paulo. Não tem São Paulo. Não, mas ela vê meu Instagram. Hã? Ela vê meu Instagram. Ah, verdade. Ela vê meu Instagram. O telefone da Fabiola é o seguinte. É 9... Não, mas olha só. Não pode. Espera aí, Bianca. Tá ocupado. Ela tá ligando errado. A Bianca vai ligar pra gente. Bianca, 9, 8, 4, 7... Vai, Bianca, eu sei. Deixa eu só te explicar uma coisa. Porque outro dia, os fãs da Joelma descobriram o telefone da Fabiola. Hã? Não só passaram vários WhatsApps. Eles ligaram a cobrar durante dois dias seguidos. Nice. Então, assim, foram ligações só a cobrar. Eu sou fã dos fãs da Joelma. Mas qual o problema? Vamos explicar aqui. Qual o problema que você teve com a Fabiola? Não, eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Mas a Fabiola é tão light. É, ela é mais pra fofa, né? No duplo sentido. A Fabiola, ela me odeia. Não sei o que acontece exatamente. Ela só me odeia. Ela fala mal de mim há um tempão. E eu nunca entendi por que exatamente. Eu acho que ela pega um saco e enche de nome e vai tirando. Esse eu vou odiar, esse eu vou odiar, esse eu vou odiar. Não, não é verdade. Não, você vai defender a fofura de Fabiola Riper agora. É isso que você vai fazer. Eu acho que... Eu vi poucas notas. Você gaguejou pela primeira vez nessa entrevista. Eu vi poucas notas dela sobre você. Não, eu também. Mas todas que eu vi... Todas ruins. Não, todas mentirosas. Ou ruins. Não, ruins sempre. Aquele cara que só pega a famosa. Aquele cara que tem o gol... Sim. É, o jornalismo que ela faz é se discar 0, 21, 11. O Léo sempre consegue discar. Eu não sou muito tapado aqui. Ele diz que é 0, 11. Não, porque tem que discar os números antes aqui na linha, Léo. É, não, o negócio que dificulta ligar é o negócio da ordem, né? Tem que botar tudo na ordem os números. É muito... Aí agora, 9. Isso, aí vai. Aí o próximo aí você aperta agora. Isso. Eu estava atrapalhando quem não quer que eu consiga ligar para ela. Agora você... Isso. Aí agora pronto. Ela vai conseguir. E a Bianca também não conseguiu? A Bianca, a nossa produtora, também não... Mas eu espero que o QI... Não, não, não. Não conto que chamando, pelo amor de Deus. Bom, vocês que estão aí, inclusive, agora, vocês podem mandar perguntas para a gente. Não, não, daqui a pouco, no nosso próximo bloco... Vocês podem mandar nudes para mim. A gente vai entrar ao vivo. Os ouvintes vão ligar. Vai aí, ligou. 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 Pelo amor de Deus, hein, João? Não, diga alô. Diga boa noite, Brasil, e ganho carro. Alô? Fabíola? Oi. Oi, Léo. Tudo bem? E aí, Léo? Tudo bom? Cara, deixa eu só te explicar... Só te explicar uma coisa. É, você tá ao vivo, você tá... Neste momento, você tá ao vivo, na rádio FM o dia, a rádio número um aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, é... Cuidado com o que você vai falar. É só te explicar o seguinte. É... O nosso entrevistado aqui de hoje é o João Vicente Castro. E, por um acaso, surgiu o assunto Fabiola Hypert aqui na conversa. Você tá aí, Fabiola? Você tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Tô aqui, tô ouvindo. Tá ouvindo. E ele tava explicando que ele... Que você... Assim, das poucas notas que você dá sobre ele, sempre são notas muito ruins e que você trata ele sempre como o cara que só pega famosa, só pega... Só faz isso da vida. Como se ele não tivesse mais nada e nenhuma outra ocupação, a não ser pegar famosas, né? Eu queria... Eu queria, assim... Aliás, a nossa... A minha função, eu acho, na sua vida foi, muitas vezes... Semear a paz. Semear a paz, né? Eu já fiz isso entre você e a Anitta, não foi? Gominho. Olha, você... Você é bombeiro, né? Você só paga incêndio meu, né? É, exato aí. Mas, então, o João está te ouvindo. João, dá uma boa noite a ela, por favor. Boa noite, Fabiola. Você está bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E você? Você está bem? Tudo ótimo. Morrendo de frio aqui em São Paulo, mas é tudo bem. É o primeiro contato de vocês? É o primeiro contato. Você nunca falou com ele, ô Fabiola? Não, eu nunca nem vi na vida, nem ele me viu. Eu já te vi. Né? Você já viu a Fabiola? Aonde? Cara, sabe onde eu já vi a Fabiola? Na festa da Sabrina Sato, muito antes de eu namorar ela. Fé de aniversário? É. Ah, então eu já estava pegando naquela época. Não, isso foi tipo o dia seguinte que ela tinha terminado com o Fábio. Ah, o Fábio Faria. Eu era casado ainda. Entendi. Eu estava traindo a pé com ela? Não, então, deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa que vai na festa, ela não está transando. Ela está indo na festa. Transar de vez em quando é um objetivo. Talvez um dos maiores? Talvez um dos maiores. Agora a pessoa não necessariamente está comendo alguém. E, principalmente, é aniversariante. E se passa a brilhaçar, tu ainda fica mais difícil. Ué, mas vocês esperaram acabar a festa para transar, não foi? Mas é que tiveram dois anos de vida, aí depois eu comecei a namorar. Fabiola, eu queria te fazer uma pergunta, Fabiola. Pergunta. Fabiola, por que eu? Tá bom, você acha que eu perco o seu pé, né? Não, não acho. Eu tenho provas. Deixa eu te falar uma coisa. Mas vamos fazer um pacto antes de você falar aquela coisa? Vamos fazer um pacto? Vamos só falar a verdade? Vamos, vamos fazer isso. Falar a verdade e ser coerente com os fatos que existem na Terra. Tá bom, vamos. Ok, fala. Eu vou te passar, quando acabar o programa, eu te passo o telefone e celular do João, pode ser? A gente já esteve no mesmo grupo de WhatsApp. Mentira, que grupo era esse, gente? Quem estava? Cara, era um grupo meio uns comediantes. É verdade. Eu saí em quatro segundos e meio, mas ela estava, eu vi. Mas vem cá, me colocaram nesse grupo, não deu culpa. Mas eu não estou dizendo que você teve culpa, eu estou falando que eu estava fazendo também. Mas a pergunta aqui não quer calar, você persegue João Vicente Carro? Não, a pergunta não é essa, a pergunta é, por que eu? Por que ele, Fabiola? Eu acho que, eu acho, eu não vou dizer que eu percigo, mas eu pego um pouquinho no pé, meu amor. Tem que... Parabéns, Fabiola. Caralho, estou todo arrepiado, juro por Deus. Mas, ó, deixa eu falar. Mas sabe por que ele pega no pé? Porque, no final das contas, no final das contas, você trabalha com um moço. No final das contas, se você for olhar... Você pega no meu pé desde que eu era publicitário, Fabiola. Não, mas calma Olha, tá bom Mas eu vou falar que agora eu vou falar Se você for olhar mesmo Ou me apesar, vira atenção Eu sou uma palhaça, entendeu? Eu falo as coisas É claro que eu falo com veneno É claro que eu falo com maldade Não tô pagando de santinha, não Mas é no fundo, no fundo Quero mais zoar, brincar, tirar onda Pode tirar onda de mim também O pessoal fala, não tô nem aí, entendeu? Não, mas eu não quero tirar onda de você Eu só quero te amar, Fabiola Deixa eu te amar Essa ligação acho que é a mais esclarecedora Fabiola, a questão é Já que a gente tá lavando roupa suja É, é o seguinte Não, eu não acredito Eu acredito que você Não me pegue, não me persiga Porque eu não sou famoso pra isso Você pega no meu pé, pega E uma vez me mandaram um vídeo Você falando de mim Fabiola, tinha ódio no seu olho Você tinha ódio no olho Nesse vídeo que te mandaram Eu não lembro o que que era Acho que eu tinha terminado com a Sabrina Alguma coisa tinha acontecido Aliás, aquele menino Ela quase vomitou Quando ela falou meu nome Veio um pouco de gorfo E voltou O que é isso, Fabiola? Fala, Fabiola Fala, o que que é o que? Não, sabe o que? A gente da imprensa A gente gosta muito da Sabrina Aí uma vez encontrei Vários outros jornalistas Uma festa, a Sabrina acaba E aquele Fabiola Faria Tinha sido muito sacana com ela Entendeu? Ele usou bastante a imagem da Sabrina Não tô falando que você fez isso Porque eu preciso disso Mas ele usou bastante a imagem da Sabrina Pra lá, os negócios de política dele E eu lembro como a Sabrina ficou mal Quando terminaram Eu sei porque Eu já conversei com ela Com a mãe dela, tudo Eu também já conversei com ela Naquela festa, inclusive Ela tava muito mal Naquela festa de aniversário Naquela festa que eu não... Aí o João Vicente foi lá pra consolar Aí a gente falava assim Que olha, se o próximo que quer caminhar Você conta pra gente Que a gente vai favorar ele ali Entendeu? É isso só Mas você conhece alguém Mais... Algum ex-casal mais fofo do que eu e Sabrina? Tipo, no sentido de se respeitar Vocês ficaram amigos Vocês já tiveram uma recaída Não foi no carnaval? Não, eu tive uma recaída Mas foi com droga Não foi com a Sabrina, infelizmente Naquele dia do que eu almoço Eles se pegaram Imagina Mas que isso Eu sou amigo da Sabrina, gente Não, mas amigo trepa, gato Amigo trepa, gato Mas não necessariamente Não, não O que eu queria dizer Amigo colorido Fabiola Eu fiquei muito feliz com essa ligação A verdade é que Você é muito mais simpática Por áudio do que por escrito É verdade E é o seguinte E assim E é isso Você não precisa pegar no meu pé Porque eu sou legal Se você... Sabe qual é a parada? Se você sentar comigo, Fabiola Senta pra tomar um chope Você vai me amar Vai Vai Vocês são parecidos Não, também não é assim Não, vocês são parecidos E por favor São São Eu odeio Quando você publica mentiras sobre mim E você publicou Mas o que eu publiquei? Eu não publiquei uma mentira Foi ela que publicou Que eu peguei uma menina que eu nunca vi Ah é? É, foi você Não, não fui eu Não fui eu não Uma modelo Que eu não vou citar o nome Ai Pegou sim Não peguei Juro pela alma do meu pai Que eu não peguei Qual é o modelo, o nome? Pode te falar Ele não quer falar o nome Ele vai puxar teu pé Ele vai puxar teu pé Não, te juro por Deus Te juro que eu não peguei Ele tá jurando Ele falou que não conhece Não, não, conheço Conheço Mas nunca Mas a última vez que eu vi Ela foi em 95 Ah é? Aí, tá vendo? Olha, posso falar Eu nem me lembro mais O que nós estamos falando Porque é tanta nota Que a gente explica Todo dia Tem algumas que a gente esquece Mas vem cá Maria Caixa Peval Tava pegando Ah, tava Tava Essa você jura Da mesmo jeito? Eu queria entender Eu quero falar sobre o assunto Você nunca comeu a Maria Caixa Deval Não, eu quero entender Você nunca comeu Eu nunca comi a Maria Caixa Deval Vamos falar da Primeiro que eu nunca Jamais falaria Eu nunca comi qualquer pessoa Porque eu não sou grosseiro Ah, já Segundo o seguinte É Eu tô falando Mas enfim Fabíola, o programa Tá ótimo com você Vai ficar até o final Eu não quero mais Lavar roupa suja Porque agora a gente é amigo Certo, Fabíola? Fabíola, você vai Você vai sempre checar Eu fico sua amiga Se você me contar Fofoca de vez em quando Não, eu não faço isso com ninguém Mas de qualquer maneira E não é por isso É porque você Clara Cara, nossos santos Se conectaram, Fabíola É Por que você não faz com a Fabíola Eu mesmo que você faz com o Léo Conversante dela publicar Não dá? Assim, ela descobriu Ela vai em você E aí resolve, não? É, pode, claro Eu vou fazer isso O cara é melhor Tem uns que mentem pra gente Não, não, mas olha só Tem uns que mentem pra gente É que você não viu o início do programa Que você tá em São Paulo Fabíola Heibert É, existe entre mim E o João Um acordo Não mentimos A gente não mente Um pro outro Quando ele não quer falar Ele some Eu imploro pra ele não botar Não, então ele vai Aparece em offline Já sei Quando ele Se ele filmia É porque é verdade Não Às vezes não Às vezes é que ele não pode falar Teve um tempo na época aí Que foi Ah, lembrei Foi um vídeo Que apareceu da Sabrina E que era uma coisa comercial Era E que ninguém podia saber Lembra disso? Eu fui o maior corno do Brasil Ah, é Aquele viral Do WhatsApp Ela apareceu A gente bota outro Eu não podia gravar o vídeo Em São Paulo Falava, não, a gente bota outro cara Eu falava, mas gente É minha perna Vai de alguma maneira É Aí botaram um cara De um metro e cinquenta Mouro Tipo Bronzeado Ou seja Tipo Era tipo Claro Meus amigos me ligando Falando Irmão de porra É Que chato Que vazou um vídeo Da sua namorada Com o Arnão Ele não respondia ninguém Ele não respondia ninguém Ali eu saquei Que tinha alguma coisa É Mas é o seguinte Então assim Estamos esclarec Calma Estamos esclarecidos Fabíola Por favor Não dá mais nota Xoxando O O O O O João Vicente Não Até Eu vou pensar Vou pensar Mas assim Tá vendo A bondade dela acabou Qual foi a última pessoa Que você deu o João Vicente pegando Aí Deixa eu falar uma coisa O João Vicente João Vamos tricotar aqui Eu tenho nada contra A filha do Duda Nagli Que a Fabrinha está namorando Mas ele não parece Ele ser meio banana Quem? O Duda Nagli? Eu não conheço ele Ele não parece Ele ser meio banana Fala sério Cara Eu não acho não Eu realmente É brincadeira É brincadeira Eu me conheço cara Tô brincando Ô Fabiola Você é muito ácida Sabia? Você acha? Não é Você é muito ácida É engraçado Eu não tinha pensado Eu queria ver se eu arrancar Alguma coisa dele Mas ele é esperto demais Ele é esperto Ele nunca vai falar Ele sabe jogar o jogo Eu vou te falar uma coisa Eu acho Eu sou uma pessoa Que amo tanto Minhas ex-namoradas Que eu vi que a Sabrina Tá feliz E eu fiquei muito feliz Por ela Certíssimo Olha isso É uma frase boa Você viu? Isso é legal Isso é legal Isso é legal Bom demais a sua participação Aquilo de cara com a gente Sempre hein Fabiola Quando é que você volta aqui hein? Olha eu quero ir de novo Eu adorei aquele dia que eu fui Que eu fui aí Eu quero ir de novo A gente pode fazer a Fabiola Sem ela ser a convidada Dá uma nota Bora positiva do João Dá uma nota amanhã do João Falando assim Aquele ser humaninho Que eu tanto amo Essa pessoa que eu adoro É a Fabiola Já sei Vamos fazer esse vídeo Eu quero Não Eu quero saber Qual a próxima pessoa Que ele tá pegando A próxima namorada dele A próxima pessoa Que eu tô pegando Ou eu tô pegando É a próxima pessoa Não dá pra ser o outro É que é em vias de Em vias de Vocês não conhecem Não conhecem A próxima nota dele Presta atenção A próxima nota dele Eu A próxima A próxima Não sei se é a próxima Mas eu não prometo A próxima nota Se for alguma famosa Eu prometo Que eu não vou escrever Que ele pega a famosa Pra parente dele Não vou escrever Mas você vai achar Você vai achar Você acha que eu pego A famosa pra aparecer? Não Eu não Mas é que Posso falar a verdade? Eu nem acho Porque você não Você não precisa disso Porém Eu tenho que fazer O meu veneno Eu tenho que fazer É da Aline Ela lá do R7 Ela falou pra mim Nossa ele é um amor Ele é um foco Eu falei Pela Aline Eu tenho nada contra ele Eu faço É claro que é maldade Falar aquilo Claro que é veneno É pra gerar o entretenimento Tudo em pró do entretenimento Agora o João tá te vendo Com outros olhos Eu tô te vendo Com os olhos da paixão Não Ele tá te vendo Com os olhos da paixão Meio de personagem Que você cria ali No Parque dos Furos Falar O Léo A Sabrina Sacco A Sabrina Sacco Quando ela foi Na coletiva da Record Ela tava lá Sentada lá no fundo Setinha E eu não ia fazer Pergunta pra ela Vamos encerrar Calma Fala Fala É rápido A Sabrina tava lá Eu tava na coletiva Da Sabrina lá na Record Quando ela foi apresentada Pra imprensa Tava lá Fiz uma mulher Fiz uma mulher Tá bom Aí Ela virou Ela virou Na frente Todo mundo Pegou no microfone A Fabiola ali Eu não queria nem Que ninguém me disse Tava lá quietinha Tá pra ir Vem lá olhar Ela falou Olha Eu vou falar uma coisa Da Fabiola A Fabiola é um personagem Ela falou isso Ela Quem conhece a Fabiola Sabe que ela não é Esse monstro Que todo mundo tem E aí ela E ela falou Realmente Não sei Você é uma fofa Mas eu preciso fazer Meu veneno Eu preciso né Exatamente Olha Fabiola Bom demais ter você aqui Com a gente Volte sempre aqui Obrigado Fabiola Um beijo Na seu coraçãozinho E um beijo Daquele que bate Na trave da boca Ouviu Um beijo Pra todos vocês Beijo Fabiola Beijo É isso É o de cara voltando Um papo muito bacana Aqui com a gente Com o João Vicente Eu não sei Quem tá A gente entra de surpresa É importante É o último bloco O João Vicente São nove horas O programa tá rendendo Fez as pazes Com a Fabiola Você sabe que tá gostando Do programa João Eu tô adorando o programa Eu não gosto muito Da parte que a gente Fica quieto A gente fica quieto E reza A parte das músicas É Mas pro ouvinte O ouvinte gosta também De música Também de música Ô João O que que você tem Você ainda Como tem o Porta dos Fundos Você vive no Youtube Gosta de acessar canais Essas coisas ou não? Não Não vejo muito canal Não vejo muito não Eu vejo mais música Assim Aquela música Como é que é Pesquisa assim Mas nunca fui um cara Internético Cara Nunca fui Facebook Eu já fui mais Twitteiro uma época Mas também Não muito Não muito Eu não sou muito Da internet não Sou mais da vida real mesmo E a galera tá muito Nesse negócio de internet As crianças com tablet Tá crescendo muito Eu treino boxe Eu tava vendo Um moleque começar A treinar boxe O cara não tinha Coordenação motora Nenhuma Mas assim Zero E ele era um menino Saudável Completamente normal E aí você vê Que é o cara que só viveu No videogame A vida inteira Comendo Gordura O Hugo Grois Ele esteve aqui com a gente Ele disse que ele acha Que a TV Tem Tem prazo de validade Assim né Ele disse que a internet Tá ganhando cada vez mais espaço Você também concorda Com essa teoria? Eu discordo frontalmente Do Hugo Grois Mentira Não, eu não acho não Acho que tem espaço Pra todo mundo Acho que claro que tem mudança Pra evolução da mídia Vai evoluir Enfim Não existia blog Não existia nada Vai evoluindo Vai a demanda Como é que faz Como é que é o jeito da notícia Como é que é a demanda do conteúdo Muda Vai mudar Vai E eu acho que a televisão Tá sofrendo Mas tá sofrendo pro bem Porque aí você aprimora Vai fazendo Vai ficando melhor E eu acho que todo mundo tem espaço Vamos fazer o seguinte É o último bloco Tá muito morno esse programa Ih, ela criticou É Tá, vamos Nada pra ele é suficiente A Fabiola entra Nada é suficiente Ele tá no WhatsApp Tá no WhatsApp Aqui mandando nude Eu tô no meu Eu fiz uma pauta Ah, certo Ele bota no bloco de notas Eu Vamos Quer perguntar O que é o ouvinte, Léo João Vicente Castro Vamos ver Vamos lá Ok? Não sei Não sei o que você vai perguntar Não, assim Você vai dizer sim ou não Vamos lá Sim ou não É sim Peguei, não peguei Não Que mania Bom Vamos lá Vai, Léo Vamos ver Vamos pros óbvios Os óbvios a gente sabe que é sim, tá? Não, mas pra que essa briga? Vamos perguntar sobre isso Eu tenho um nome Vou perguntar Joelma Eu não falo sobre isso Daniela Scarelli Pra que isso, Léo? Você pegou a Daniela Scarelli Por que que a gente tá falando? Eu não quero falar sobre isso Só me diz isso Você pegou a Daniela Scarelli? Por que que você quer saber isso? São na revista, Léo Pra que que você tá perguntando? Não, é Cristina Rocha Quem é Cristina Rocha? A do Caso de Família do SBT O Dede, posso falar uma coisa? Você tá estragando Tá me ajudando Você tá estragando o programa Tá não Eu tô perguntando Você tá estragando o programa, cara Não, não tá não Ele tá Eu tô chutando os meus nomes Ele tá maravilhoso Obrigado, Dede Então, Léo Você não vai falar a ninguém Que você pegou isso Não, não vou falar a ninguém Eu quero saber assim O que que você tem De diferencial? Como é que você Como é que você aborda? Marta Suplicia Dede, vamos ficar caladinho Um pouquinho Qual o microfone do Dede Alguém, por favor? Tem como? O João tá gostando Ele tá bravo Cara, não coloca Eu tô puto Quero saber Como é que você chegou na Sabrina Pô, essa história é linda, cara Essa história foi A gente tava num avião Essa história é maneira A gente tava falando no WhatsApp Já tava Mas nada rolava Não, vocês tavam falando com ela Eu e ela no WhatsApp Não, então você já conhecia Já, mas eu conheço ela há 20 anos Conheço ela Como você conhece há 20 anos? Cara, eu conheci a Sabrina Dois meses que ela saiu do Big Brother Por quê? Porque ela era amiga da Marina Morena Que é a minha amiga E ficou amiga Aí a gente tava Aí um dia eu olhei pra Sabrina E falei Caraca, essa menina é muito legal mesmo Pena que ela tá com o Domini Ai, essas piadas Ele tá gostando Eu tô entretendo Porque assim a gente vai conseguir mais coisa dele Vai por mim Aí se liga Não, eu Aí nessa época do Domini Eu não consegui nada Não rolou não Perdeu pro Domini Perdeu pro Domini Oito anos depois Falei, quer saber Vou reativar esse afeto Comecei a mandar mensagem Agora, olha o milagre Mandando mensagem A gente não tinha perguntado onde ela tava Onde você tá Não sei o quê Eu fui entrando no Fiz check-in Entrei no avião Sentei na 1A Cadeira 1A Sentei lá E porque tava quase fechando Era aquele assento conforto Que paga Eu não queria pagar Quando De repente entra aquela alegoria Sete caras atrás Mas todas as bichas Um carrega no mala É o magneto do X-Men E a gente falando no WhatsApp Eu queria falar tanta coisa que eu sei Mas eu não sei se eu posso falar Não, não pode A gente falando no WhatsApp Aí quando eu falei Quando eu olhei pra ela Eu falei Você tá aqui Ela falou Tô e você tá no meu lugar E aí ela tava Eu tava sentado no lugar dela Ela sentou no lugar dela O Rony Que é assistente dela O Rony adora o Rony Já se ligou E já saiu do lugar Que era dele E me deixou sentar Ah E aí 40 minutos De atenção Que a Sabrina Não tem 40 minutos De atenção nunca Totalmente offline Exatamente Totalmente offline Sem falar Oi gente Eu tô aqui no Snap Pra vocês Não tinha nada disso Entendeu E aí Aí a gente Aí trabalhou bem Deu pra trabalhar Como é que você pegou a Cleo? Que assim Tudo bem Conheço a Cleo Desde que tinha 15 anos Mas como é que foi? Cleo Vamos deixar de ser amigos Isso é importante E vamos pra cama Vamos estragar essa amizade É, exatamente Foi assim A última história Que eu vou contar Ok? As outras depois São que falo Posso contar? Não Aí olha só Eu vou embora Aí você fala o que você quiser Você não sabe Ouve só Aí a Cleo A gente tava Também muito amigo Não sei o que Um dia a gente se reencontrou É sempre assim Você reencontra Você fala Olha lá Que pessoa incrível Começamos Aí fomos Tomar um drink Fomos a uma boate Bar secreto Em São Paulo Que eu sou sócio Hoje em dia Inclusive Que eu gostei tanto Do lugar que eu quis comprar Aí Aí a gente Ela falou Vou no banheiro Foi também romântico Ela falou Vou no banheiro E quando ela entrou No banheiro Eu segurei o braço dela E puxei a LBG Aí Do nada Do nada Tá vendo Léo Mas sabe por que A gente tava conversando Isso aqui Aqui na Na entrevista da Cleo A Cleo Seduz o poste É impressionante Ela tem a cara gostosa E o poste Ela tem a cara gostosa E o poste Não sabe se ela tá seduzindo Ou se ela é assim mesmo Mas se o poste Tiver focado O poste Vai tentar alguma coisa Vai E você tava focado O poste No caso Tava bem focado Tá Eu na verdade Cara Eu O que que não deu certo Com a Sabrina Não deu certo Como não deu certo Por que que terminou Com a Sabrina Porque eu acho Que a gente tinha um conflito De expectativa Em algum momento Porque eu acho Que a gente É Vivia em mundos Completamente diferentes Além de cidades Além de cidades Completamente diferentes Que dificulta muito A Sabrina Trabalha que nem um camelo Eu trabalho que nem um dromedalho A gente Não tinha tempo mais De verdade Foi Quando eu terminei com a Sabrina Eu entendi que Aquele papinho de famoso Incompatibilidade de agendas Às vezes Às vezes é verdade Eu sei que Quando eu dei a notícia Que eles tinham terminado O João ficou puto comigo Eu? Ah não Claro Porque ele Ficou puto comigo Ele me mandou uma mensagem E ele não respondia Não respondia Você terminou com a Sabrina? Não Ele respondia Não respondia Não mentira Aí resolveram Sabrina e João Me mandar mensagem juntos Juntos Te botaram no grupo? Juntos Eu mandei mensagem Não sumi Não Você sumiu Até sete e pouca da noite Sete e pouca da noite Eu estava dirigindo Chegou a mensagem Sabrina Então Léo Quando ela falou Então Léo Eu já saquei tudo Aí Deu sete minutos Ele estava ao vivo Gente Ok 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 Em sete minutos Ok Estamos com o Léo Em sete minutos Eu estava ao vivo No TV Fama Aí o João Vicente Ficou puto comigo É puto não Só falei Babaca né Babaca por que cara? É meu trabalho Porra É verdade Tem um negócio Que é o seguinte O problema que tem Entre pessoas Que geram notícias Pessoas que dão notícias É isso Ele O trabalho dele É da notícia E a notícia dele É a vida da pessoa É É uma tristeza Você está triste Você terminou com uma mulher Que você Você ama É acredito E é No sentido De pessoa Que você ama Você não quer Você quer proteger Aquela relação Você quer proteger Aquela pessoa Eu sabia que Não estava bom Para nenhum lado E aí Na hora eu vi Aquilo exposto E me doeu Porque aí começa a ligar E as pessoas tratam Que nem carne Né Sei Ô João Mas o caso do Léo É problemático Porque se ele não der a notícia É Tido feito algum tipo De julgamento Entendeu? Não mas eu não Isso cara Nem Pra você ter uma ideia Eu nem lembro dessa história Tanto que não me marcou Eu não fiquei puto na hora Na hora você ficou puto Porque falou assim Você já falou isso no ar? Você mandou isso pra mim E bloqueei no WhatsApp Desbloqueou Desbloqueou logo depois O protocolo básico da raiva Não É assim É assim Não, não Eu sem uma notícia Eu vou guardar segredo Não É mas foi o que eu te pedi Mas tudo bem Mas hoje você não dá a notícia Outro ideia É ruim pro trabalho do Léo também É verdade Não sabe por quê? Porque assim Porque já estava reverberando A Sabrina já estava me falando Não estava reverberando Estava muito no início Não Não Ninguém sabia? Não estava Foi cinco minutos Ah entendi Foi muito Não mentira Foi muito É tipo o plantão Agora aqui no plantão O que acontece? A Sabrina vive com uma redoma de pessoas São mais ou menos Aliás esse foi um dos problemas Pronto falei Mais ou menos 572 pessoas ali em volta O Léo já veio falando isso aqui Eu falei isso Isso irritava muito o João O que acontece? Se você falou Ah O nego já sabe É ruim né Entendeu? Claro que isso está mudando Enfim Ela é uma mulher inteligente Ela cada vez mais Ela sabe com quem que ela está lidando Sabe com quem que ela está lidando? Não Sabe com Se aproximar das pessoas que ela realmente Rony Pessoas que realmente São pessoas da vida dela Que protegem ela E tirar as pessoas que estão mais Por enfim Isso pra você que não gosta De certas coisas Que você falou que te incomoda muito Deve ter sido ruim né Eu odeio esse tipo de Cara Vocês já me viram dar uma entrevista? Eu não dou entrevista Eu só vim aqui porque o Léo pediu É E é por isso Qual o seu defeito João? Meu defeito Perfeccionismo Mentira Meu defeito Eu tenho vários Eu sou Eu fico Muita raiva De vez em quando Eu sou muito Chato Com cri cri Com certas coisas Eu sou Eu sou preguiçoso Muitas vezes Eu sou Sei lá Eu sou um monte de coisa Quanto não né Zero 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 Mas assim Zero Zero Também se ele for ciumento Com a Sabrina pelada Na sapucaí Zero Eu acho lindo Eu falo Você achava legal a Sabrina pelada? Eu acho legal uma mulher Que pode fazer o que ela quiser E tem um homem do lado Apoiando a decisão dela Isso que eu acho legal É mesmo? É Eu sentia muito orgulho Sempre sinto orgulho É que a Sabrina lida com o corpo De uma maneira diferente das outras mulheres Porque é pessoa Se eu tiver com a minha próxima namorada E ela fala assim Eu quero ir pelada Uma vez ela fez uma brincadeira Ela botou um camisetão pelada Botou só um camisetão Ela falou É Vamos Falei vamos Ela falou Você não vai falar nada? Falei Falar o que? Ela falou Eu tô sem sutiã Eu tô nua Eu falei Ué sei lá Você quer sair assim? Ela ia sair pelada Não Ela não ia Ela fez uma Pra me testar Você sairia mesmo? Eu não Como a mulher se sente bem É como ela quer sair Eu não vou me meter Ah é moderno demais Você sairia com a sua namorada Só com um camisão? Não Assim só com um camisão Acho que não Mas por quê? O corpo é dela É eu sei Mas eu não sei Eu ainda não sou Sério mesmo? Não sou teu próprio Intex Mas assim E seus amigos falam Nossa sua namorada é gostosa Pra caralho Isso é falta de respeito É diferente Ninguém nunca falou nada pra você? Não E a única abordagem de fã Que eu acho escrota É quando o cara fala assim Pô esse cara aqui meu Comer eu não sei De quem Porra do cara Sabe que você tá falando De uma pessoa Que é importante na minha vida Tipo Tá maluco? Tipo Entendi Isso eu acho escroto Isso eu não aceito Ponto Agora Isso não é ser ciumento Isso é você defender Uma pessoa que você gosta Agora Se ela vai se vestir Como ela vai se vestir Com quem que ela quer sair Se ela quer jantar fora Com aquele amigo De mil anos atrás Que eu tenho Claro que eu sinto Mas isso não quer dizer Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz É você ter interesse genuíno E ouvir Ouvir? Ouvir É Tem interesse Interesse na pessoa E isso é o problema Que não é um segredo Que dá pra você replicar Porque interesse Você não tem se você quiser Ah vou ter interesse no Léo Tem interesse Interesse é genuíno Interesse é você Querer saber O problema que te aflige Ou o tesão que você tem Ou a vontade de quebrar tudo Que você tem Isso é interesse É genuíno Uma vez eu fiz o programa Com uma pessoa aqui Que estava com a gente E me deu uma dica João Muito útil Ela falou que Mulher gosta de falar Então cabe o homem Sempre estar ouvindo Mais do que falando Com a mulher Eu acho que Todo mundo gosta de falar Cara um pouco Todo mundo gosta de Eu acho que sempre tem um Que gosta mais de falar E outro que gosta mais de ouvir Eu no caso Eu acho que eu gosto mais de ouvir Porque eu sou curioso Vamos aqui Mais uma Obrigado cara Pela sua participação Muito boa noite FM Dia Boa noite Boa noite Qual é seu nome meu amor? Léo Eu sou eu da Amanda Na semana passada Você me botou no site Caraca Pelo amor de Deus Capa de jornal Deixa eu explicar Olha só Eduardo Paes Meu Deus Amanda Você soube disso? Eu soube claro Amanda Amanda Pra quem Pra quem tá ouvindo Vamos lá Amanda Ela liga Três semanas Aqui pra rádio Só que na última semana Quem era Eu acho que Desculpa Eu acho que a Amanda Tinha que ser convidada Do programa Exatamente Olha só Primeira pergunta de Amanda Amanda foi para Mirela Santos Mirela Você namorou latino Como? Você era drogada? A segunda Eduardo Paes Por que você não sai do armário? Deixa ela mesmo E a terceira agora Imagina a bomba atômica Não, então Só pra quem Não tá sabendo da situação A Amanda ligou na semana passada A entrevista tava correndo tranquilamente E a Amanda chegou Dizendo que apoiava o Eduardo Paes É o prefeito da cidade Que mora em São Cristóvão Que mora em São Cristóvão Que apoiava as obras ali na Avenida Brasil Dizem que tinham votado E aprovava a administração Eduardo Paes E no final das contas Amanda falou Que Que trabalhava Trabalhou um tempo na prefeitura E que nunca tinha visto Tanto homem bonito Aí ele Aí ela falou assim E você Eduardo? Quando é que você vai sair do armário? Ela não chegou, João E perguntou se ele era gay não Ela afirmou Ela afirmou quando ele ia sair do armário Posso falar Por conta do 3G Bosta Eu não consegui ver Mas eu entrei na matéria E não sei o que ele respondeu Ela tá no Youtube da rádio Youtube.com.br Ele disse obviamente Que ele não era gay É Ele chamou o David Brasil Que tava aqui no estúdio De prefeita, né? É Diz que o David era a primeira dama Da cidade E disse que E eu perguntei Se ele fosse gay Se ele assumiria Ele disse que sim Ah Eu também Bem, primeiro Amanda, obrigado Obrigado pela sua participação Vai, Amanda Eu queria pergunta Eu fico feliz Agora vamos lá Eu quero saber a sua Eu gosto do João Eu gosto do João Eu gosto Ué, mas você também gostava Do Eduardo Paes, amor Então prepara, hein João Não É uma pergunta safadinha Vou perguntar Fala, Amanda Bom É Eu queria saber, né Óbvio Você já pegou um monte Mulher gostosa Maravilhosa Da mídia Mas eu queria Não precisa dizer o nome Já que você é uma pessoa, né Discreta Eu queria saber Um lugar mais inusitado Que você fez sexo Não vai falar Carro, nem elevador Nem escada Pelo amor Mas carro, elevador, escada É inusitado? Pra mim chama terça-feira É Cara Inusitado Avião Não foi bem sexo Porque não teve exatamente Penetração Teve tudo menos isso Teve quem? Teve pau duro e chupação É Exato Teve bedular Bedular Scratch, scratch É Mas era famosa? Muito banheiro de festa Que também é meio ridículo Ah É Uma vez eu tava numa festa E eu saí pra procurar Moleque, né Saí pra procurar um lugar Aí eu achei uma florestinha E aí começou E o meu pé começou a mexer Assim No meio do sexo E era o segurança da rua Dormindo embaixo da gente Ai Que ele ficou um pouco Ele ficou constrangido De parar A gente E ele começou a meio Se mexer aos poucos Sabe Você é muito sexual, João? Foi o meu primeiro É, menage Eu acho Você já transou a três? Já Já Eram o que? Eram homem e uma mulher? Não Não, eram duas mulheres Estão reclamando aqui Porque eu falei a palavra pau duro lá Desculpa As duas, né? As duas, são duas Pau e duro Deixa eu te perguntar outra coisa Você é muito sexual? Sou bastante É O que significa isso Ser muito sexual? Eu acho que é você descobrir tesão em um monte de coisa Ah, é? É Tipo, olha como essa mulher Tem É gentil Que tesão Sabe? Olha como essa mulher é É Dá de voz Olha como essa mulher é fodona no trabalho dela Olha como essa mulher É É linda Olha como essa mulher tem uma bunda incrível Olha como essa mulher É no pacotão de tudo, né? Mas E aí eu acho que tem o O dissecar do tesão Que é você começar a separar também Tipo Minha mulher Que tem um momento que o corpo já foi mora No sentido Pra gente O corpo já virou Todo dia, né? Você namora aquela pessoa um monte de tempo Aquele corpo você já viu Já conhece inteiro Aí Será que você conhece inteiro? Aí você vai lá Ascava Vê de outro jeito E aí você Acha outras formas De tesão Ô Amanda Você Só uma perguntinha Amanda 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 Se despede aí Tá respondido Obrigado Você já viu a celebridade aqui Você já viu a celebridade aqui Você já viu a celebridade aqui Beijo Amanda Beijo Amanda Você já tentou É... Transar com homem? Não Não Algum homem tentou já transar com você? Milhares Não, não Transar Já tomei muita cantada de homem Não, só Mas nunca houve uma experiência tipo Que eu tinha um cara pelado do meu lado É, não Não Por acaso Porque eu não tenho É porque eu acho que você é tão liberal Eu não, cara É porque eu não tenho vontade Se eu tivesse eu faria com certeza absoluta Mas você acha que você falaria aqui pra mim? Ah, eu não sei porque eu nunca fiz nada É, mas eu acho que você não falaria Não sei Você tá dizendo que ele seria aquele do armário? É isso? Não, não é no armário Não, pode ser que eu não falasse Mas não dá pra dizer assim Quem é muito sexual? Quem é muito sexual? Hum, eu não sou Michael Douglas Eu sou muito sexual Espera aí Não é que eu Quem é muito sexual Passa por situações que muitas vezes nem previu, entendeu? Eu acho que sim Mas eu É Não, eu já passei por possibilidades disso acontecer Mas a verdade é Eu não tenho tesão em homem Não tem Não tenho nenhum E eu não teria nem por onde começar Porque eu acho Eu acho homens bonitos Mas eu não tenho Eu acho Eu acho corpo esquisito Eu não acho graça mesmo Se eu achasse graça Eu não teria a menor problema Inclusive, outro dia eu tava conversando com a minha irmã Ela falou Fulano tá O Renato, nome fictício Tá ficando com o Júlio, nome fictício Eu falei Mas o Renato não namorava a Paola? Ele não namorava Mas o Renato Firogué Ela falou Não Eu falei Como não? Falou João O Renato tá namorando fulano Aí amanhã ele tá namorando a Cicrana Eu achei bonito isso Essa falta de Gente, a pessoa quer fazer o que ela quiser fazer Vai fazer, entendeu? Eu acho que as gerações mais novas É outra parada A gente não sabe o que tá acontecendo É Eu também A minha sobrinha vê isso de outra maneira O Dedé, por exemplo Tava beijando um cara agora Na entrada E aí ele tinha E ele tinha ficado coli-coli Mas aí ele também ficou no Ceará Então vai Eu ainda tô meio medieval ainda Deixa eu te explicar, João Assim, é um assunto meio que chato aqui O Dedé não gosta muito desse tipo de brincadeira Não, claro que não É um questionamento muito grande aqui na rádio Entendi Em relação à sexualidade dele Porque eu não vejo mal nenhum Não O quê? É E converter Não, converter não Ele ficou sério pela primeira vez no programa Você viu? Ele ficou sério Ah, o processo do Léo Você pegaria o Dedé? Cara, eu Se não Ih, caraca Se nós não fôssemos colegas de trabalho Eu pegaria Entendi Mas, ô João Eu já peguei gente do meu trabalho E dá uma merda Mas o problema do Léo Eu peguei um cara lá do jornal do Extra Qual o nome? Era Leonardo também Era colunista? Era colunista também? Não Porque o João sabe o que acontece com ele Aí a gente ia para a escada de incêndio E eu travava a porta de incêndio Sim A gente não trepava não Pelo amor de Deus Eu nunca trepei lá dentro Ah não, era só chupação mesmo Tipo, parece a Beata falando A gente não trepava não, né? A gente chupava um Foi só mão naquilo Aqui eu não trepava Mas tá tudo certo Não, era só beijo Só beijo O Léo O grande problema dele Que a gente fala aqui no programa Ah, lá vem Não, porque o Léo Ele faz o perfil A gente conversando com o Gominho aqui, né? O perfil do ativo Na jogada Olha isso, gente É verdade, né? Eu não faço perfil nenhum Faz sim, faz sim Sabe qual é o meu perfil? Meu perfil é o assexuado Eu não trepo um tempão Entendeu? Bom, só que fora do ar Ele falou Eu sou pior do que qualquer pessoa Eu pego todo mundo Não, eu pego todo mundo Mas eu gosto de beijo Sabe qual é, João? Eu gosto de romance Catito Eu também Ele faz o perfil ativo Mas ele é passivo Então ele passa uma imagem de ativo Mas ele gosta Entendi Então ele não consegue Só vem Ele quer me provocar Só vem gênis É sério Quer me provocar Ele acha que isso provoca alguém Só que eu questionei a sexualidade dele Eu não estou questionando a sua sexualidade Não, mas pode questionar numa boa Eu não tenho preconceito Juro que não Mas é que eu gosto de mulher Mas também eu sou igual ao João Tem mais telefone Tem mais ligação Vamos lá Olá, boa noite 9h56 ao vivo FM o dia Boa noite Aqui é Josenil Quem? Vou fazer uma pergunta Josenil 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 Beleza, beleza Beleza Boa noite, Dedé Beleza, irmão Boa noite, amigo Vou fazer uma pergunta pro amigo aí Eu tenho toda certeza Como homem, parceiro Que você vai pegar a Fabiola Vai dar investimento na Fabiola Tu acha? Acho não, eu tenho certeza Porque tem o Dedé safadão, parceiro Você então vai partir pra dentro, meu amigo Porra, irmão Se Deus me abençoar, meu parceiro Eu vou com tudo Eu tenho certeza, parceiro O importante é ter saúde Pelos papos dela com você aí Eu tô escutando o programa Eu sou, entendeu? Tu acha que ela fecha comigo, parceiro? Parceiro, pode se investir, parceiro Eu sou homem pra caramba, entendeu? Tá certo Deu pra sentir no ar Você sentiu o chamego da Fabiola Porra, meu irmão Dedé, aí, Dedé Eu senti também Eu senti a Fabiola um pouco amolecida com ele Eu também senti Mas a Fabiola sempre amolece Sempre Deixa eu te perguntar uma coisa Você diz mais não Você diz mais não ou sim? Em relação a quê? A cantadas Cara, eu em geral digo mais não Porque eu sou um cara bem específico na minha vontade Você recebe muita cantada? Recebo o currário Normal Mas assim Sabe assim Uma fã que te manda mensagem Entendeu? Não é uma cantada exatamente Cantada eu quero ver chegar na parada E olhar no meu olho e me cantar Na rede social Não rola isso Cara, hoje em dia Muito menos do que antes, sabia? Antes era muito mais Porque você admite Que É É um prestígio Ter Você no currículo? Eu acho isso Já me falaram isso Eu acho isso meio bobagem Você acha bobagem? Eu acho que nenhuma mulher Eu acho Eu acho que isso de currículo é pensamento de homem bobo É? Acho que mulher não tem Você acha que não tem esse trabalho de currículo? Acho que mulher em geral é mais esperta que homem, né? Não tem essa coisa de currículo Só se for uma caçadora de fama É O cara que foi casado com a Cleo Pires E foi casado com a Sabrina Alguma coisa boa ele deve ter Claro Ah, mas Eu acho que esse raciocínio faz sentido Mas eu não sei qual é a coisa boa ainda Mas na próxima entrevista com Sabrina ou Cleo Vocês perguntem Vamos lá Você sabe que eu pensei em botar uma das coisas aqui ao vivo Podia ter botado Vai lá Alô, boa noite, FM o dia Boa noite, FM o dia A galera desistiu, tá vendo? Falou muito Oi Alô, boa noite Boa noite É a Renata? Sou eu, Léo Oi, Renata Renata, ela soube te engajada Eu tô alô Finalmente eu consegui Tá difícil ligar pra mim É o João, gata Ô, Renata, eu vou te dar o telefone Pode ter ligado a Mirella, não consegui Eu vou dar o telefone Não, mas todas as rachas do Rio de Janeiro Quero ligar pro João Mas eu vou dar o teu telefone direto da nossa produtora A Renata merece uma conexão direta Ó, e hoje é meu aniversário, tá? Parabéns pra você Nessa data Pronto, tá bom Obrigada Parabéns, Renata Léo, eu fiz o Instagram só pra poder mandar as perguntas Porque eu não conseguia falar mais com vocês Até mandei Renata, para de reclamar da produção e conversa com a gente, vai Oi, João, tudo bom? Léo, me segue no Instagram Me marca lá que eu te sigo Eu te mandei um oi Oi, Léo, tudo bem? Aí você vê Oi disso Não, mandei no dia que eu fiz Renata, quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? Três, três Você é casada? Não Quer ser? Oi? Quer ser? Ah, eu acho que eu não tenho vocação pra casar, não Acho também Eu acho que casamento é uma coisa muito antiga também, Renata É, eu acho que o negócio é curtido Casamento tem que ser igual a eleição De quatro e quatro anos, troca o candidato É Você tem uma pergunta pra mim, pro Léo, pro Dede? Não, pra Dede Ah, parabéns pro Léo atrasado Ah, obrigada Muita saúde, tudo de bom Obrigado Taurina, como eu, me brigo Não, eu sou geminiana Ah, já é gêmeos hoje? Sou Ah, é, parabéns Parabéns, Renata É... Você conhece... Vamos, antes da sua pergunta Qual a sua impressão sobre o João Vicente Castro? Ah, sim, eu acho o João muito inteligente Eu já... Eu ouço, assim, várias rádios E uma vez eu ouvi uma entrevista do Oliveto É, que ele era um grande publicitário Trabalhava com o Oliveto Um cara muito inteligente Eu queria até saber, João Tudo bom? É um prazer falar com você Tudo bom? Como é que foi essa sua transição do mundo de publicidade? Olha que pergunta, hein? Porra, pergunta embasada Eu vim te engajado É, ela... Essas são as melhores perguntas do programa Vou te contar, sabe o que foi? Eu era... Comecei... Deixa eu concluir Ah, tá, desculpa Como é que foi essa sua transição do mundo da publicidade Apesar que uma coisa acaba sendo indiretamente ligada à outra Pro mundo televisivo Porque agora você faz o Papo de Segunda Que inclusive eu acompanho Muito bom Eu acho muito bacana Com o Léo, com... Com o Marcelo Taj Com o Marcelo e tem o outro que eu esqueci o nome Chico Sá Chico Sá Isso E emendando também uma outra pergunta Eu queria saber como é pra você lidar com a questão das pessoas Só te associar é a João Vicente e ex de fulano João Vicente e ex de Beltrano Mas Jego não faz isso Faz sim Sendo que você tem um trabalho bacana na Porta dos Fundos Você foi um grande publicitário Você agora tá como apresentador do Papo de Segunda Então assim Eu queria saber essas duas perguntas Tá Então a minha transição foi simples Minha transição eu... É... Já era ator, né? Quando eu era moleque Aí não rolou muita coisa Quando eu era moleque Moleque eu digo 17 anos Aí eu comecei a escrever pra revistas da MTV O Washington viu uma coluna minha Me mandou uma mensagem Um e-mail dizendo que queria conversar comigo Me ofereceu um estágio Eu fui lá e pronto Assim foi minha ida pra publicidade Aí no momento Eu comecei a sentir falta dessa coisa De ser ator De escrever roteiro de humor Fui e falei Preciso me aproximar de alguma forma desse mundo E aí eu procurei trabalho na Globo E aí lá eu fui contratado E aí foi aquela história que eu já contei no começo do programa Como eu encontrei meus sócios Sobre essa coisa de me associarem com mulheres Que eu já me relacionei Eu acho que Hoje em dia não me importa mais Porque hoje em dia Cada vez menos acontece E eu realmente me relacionei com elas E eu já... Isso já me fez sofrer de alguma forma Muito ligeira Mas hoje em dia realmente Eu acho que Quem importa sabe quem eu sou É verdade O trabalho vai falando por si mesmo, né? É verdade Hoje o João Vicente não precisa ser mais Ex de ninguém É o João Vicente Castro Eu sou o atual de mim mesmo Eu acho que Ô João É só agregando Você conquistou um público assim Não conquistou Mas o canal internet Ele é um público mais exigente Assim, né? E você tá nesse canal Desempenhando um bom trabalho Eu acho Com qualidade é mais difícil As pessoas têm vontade De botar tudo em pasta, né? Em botar tudo em estante Catalogar É Então quando eu não era ator Já era, mas não era um ator conhecido As pessoas tinham que me catalogar de alguma forma Então falavam Um namorado da Léo Exatamente Só pra encerrar o programa Muito obrigado, Renata Valeu, Renata Até semana que vem Eu só queria pedir uma coisa Bom, tinha uma pergunta É Pode falar sobre o filme Ah, é, perdão A gente fala sobre o filme Aí você faz essa Responde essa Depende Você vai responder Não sei Você tem essa resposta Você vai poder responder Fala Então, vamos falar do filme Porta dos Fundos Porta dos Fundos Contrato Vipitalício Ele vai estrear Dia 30 de Junho Junho É Nos temas de todo o Brasil São um monte de sala Ela vai pra todo Vamos quebrar tudo Vamos ver esse filme Que é incrível A história de dois amigos Enfim E um Eles fazem um filme juntos Ganham um prêmio Um deles Some E volta dizendo Que foi sequestrado Por extraterrestres E eles Começam a tentar Fazer um filme Sobre a trajetória Desse Cara É engraçado mesmo É muito engraçado Porque demorou muito Pra ser o filme do Porta Muito não, gente Três anos de Porta dos Fundos Vocês que estão ansiosos Não, mas a galera Já tá pedindo Há muito tempo Mas eu sou lá A pessoa de fazer O que o nego pede E aí Você acha que rola Então isso que eu pedi Você não vai fazer Provavelmente O que? Não, não A gente Encerramos Falar do filme 30 de junho Cinemas Todo o Brasil O trailer já tá na internet Mega bombado O trailer É quase 4 milhões De acessos Canal do Porta É Contrato Vipitalício Trailer 1 E é importante ir Galera Vocês que gostam Da internet Gostam de Porta dos Fundos É importante ir Ver no cinema Porque isso estimula Com que a gente continue Fazendo o que vocês gostam De assistir Se você vai Baixa Irateia A gente vai ter Mais dificuldade De fazer um próximo filme E mais dificuldade De continuar fazendo O trabalho que você Tanto gosta Então pegue Vai Meia entrada É legal É um bom programa Todo mundo do Porta Participa do filme Todo mundo Todo mundo E por chá é gênio É um time maravilhoso É um time muito bom Por chá é gênio Tá muito legal Eu só queria encerrar uma coisa Conta pra gente Só pra finalizar Uma pessoa que você pegou E que ninguém sabe Você sabe, Léo? Não, não sei isso Eu vou te responder uma coisa Não, não Não vou responder isso As pessoas falam Que eu já fiquei Com finanças Vocês não sabem Da metade Conta uma Nunca Só pra você Caralho Eu sei uma Eu sei uma Sônia Abrão Acertou Aê, moleque Ele quer me matar Vai embora Se não quiser me bater Você me defende Como você fez com ele Olha só Esse programa Foi uma homenagem A João Vicente Castro A sua inteligência Ao seu bom humor Fofura A fofura Ao seu pensamento moderno É um pouco Pra explicar Pro Dedé Que as pessoas Podem ser Diferentes E ter pensamentos Mais abertos Mas eu não O que você tem a ver com isso? Olha só Você tem muito a ver com isso Parabéns Pela sua inteligência Se eu nascesse de novo Eu queria ser João Vicente Castro Que isso? Isso é um elogio Obrigado João Eu pensei que você Queria ser eu Você também Eu vou te falar Você é um vendido Não vai ter golpe Se ele fosse você Ele assumiria Nicole Bons Antes deixa eu só agradecer O Delivery Sushião Que deu uma moral Pra aqui pra gente Junto com o João Vicente De Castro Várias lojas Tijuca, Recreio Meier, Barra, Ilha Acessa lá Sushião.com.br É um japonês maneiríssimo Valeu João Valeu, obrigado